Faça uma posição da cruz Jesus tinha que morrer com os braços abertos Para dar, doar Que esse gesto nunca se perca na sua vida Uma chuva que cai Que lava minha alma Uma chuva que vem Na cruz de Jesus Esse sangue que entra Nas minhas veias Que me faz conhecer Quem é o meu pai Pelas suas feridas Eu pude ser sarado Esse sangue tem poder Deixa o medo De lado Pelas suas feridas Eu pude ser sarado Esse sangue tem poder Deixa o medo De lado Deixa o medo De lado Alabaça o neném Chuva de sangue Eu sinto aqui cair Lava minha alma E cura o meu ser Sangue de Deus Que me fez Filho seu Meu DNA Tem o código Do filho de Deus Do filho de Deus Que me fez Eu sinto aqui cair Lava minha alma E cura o meu ser Sangue de Deus Que me fez Filho seu Meu DNA Tem o código Filho seu Sou filho de Deus Chova de sangue Chuva de sangue Chuva de sangue Chuva de sangue, eu sinto aqui pra ele Lava minha alma e pura o meu ser Sangue de Deus e me fez-me o seu Meu DNA tem o código do Filho de Deus Chuva de sangue, eu sinto aqui cair Lava minha alma e pura o meu ser Sangue de Deus e me fez-me o seu Meu DNA tem o código do Filho de Deus Chuva de sangue, eu sinto aqui cair Lava minha alma e pura o meu ser Nas suas veias agora, está rolando o sangue de Jesus Que perdoa os pecados e você não deve levar mais culpa nenhuma Que cura as feridas, tanto as feridas externas como a pior que é da alma E esse sangue também tem proteção Nós estamos debaixo de proteção Não se sinta culpado porque alguém já te pagou Pagou por você a tua culpa E esse sangue está caindo aqui nessa noite Caiu há dois mil anos atrás, mas ele continua quente Chupa de sangue, eu sinto aqui cair Lava minha alma e cura o meu ser Sangue de sangue de Deus Sangue de Deus que me fez filho seu Meu DNA tem o código do Filho de Deus Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia É maravilhoso o ser de Jesus Cante de Deus que me fez, filho seu Meu DNA tem o código do filho de Deus Chuva de sangue, eu sinto aqui cair Lava minha alma e cora o meu ser Sangue de Deus que me fez, filho seu Meu DNA tem o código do filho de Deus Você! Alamá, sorris, você pode falar em línguas estranhas Há quanto tempo você não fala? Bastendo aqui, vai! Vai lá! Todo mundo aqui Todos agora pulando e louvando a Deus! Nós somos nós! Tchau, tchau.